Arrependimento, culpa, remorso, autopunição, vergonha, ai, é um sentimento pior que o outro, né? E de verdade, na escala da frequência vibracional, se a gente puder medir, dar um numerozinho para todos os nossos sentimentos, esses que eu citei agora, são aqueles que a gente chama de sentimentos anti-vida, porque eles estão abaixo do zero da escala numérica e eles puxam a gente literalmente contra a nossa energia vital. Portanto, hoje, a gente vai trabalhar isso com muito afinco, com muito carinho, com muito cuidado, porque a maioria de nós guarda esse tipo de sentimento em algum nível, né? Quem nunca se arrependeu de alguma coisa que fez e que falou? Quem não para para pensar, poxa, eu poderia ter feito muito melhor, eu poderia ter feito muito diferente. Todos nós, todos nós já passamos por alguma situação em que a gente sente culpa, vergonha, arrependimento, remorso, e ok, faz parte da nossa humanidade. Porém, como a gente sempre conversa aqui, o principal é a gente ter consciência. E se você tem consciência que você mantém esse tipo de sentimento no seu coração, adivinha? Você acha que você vai atrair a vida maravilhosa que você deseja, que você merece? Claro que não, né? Então, meus queridos, como o tema desse mês, aqui no Hoje Eu Me Sinto e na Escola do Sentir, foi o auto-perdão, eu quero encerrar o mês fazendo aqui, como a gente está meio que se acostumando aqui no YouTube, a fazer no final do mês, sempre uma sessão meio que terapêutica aqui nos nossos vídeos, para te trazer um exemplo do que você pode fazer sozinho aí em casa, com você mesmo, com relação ao tema que a gente está trabalhando, mas com qualquer tema da sua vida, né? Já que a gente está falando hoje sobre auto-perdão, e a gente está envolvendo sentimentos de culpa, de vergonha, de arrependimento, sente aí no seu coração. Então, não tem nenhum sentimento pior do que esse, porque causar o mal em alguém, ou causar o mal, às vezes, em nós mesmos, né? É como se a gente se coloca nesse papel de carrasco, de alguém que é errado. Isso é a pior dor que um ser humano pode sentir, porque o nosso original de fábrica é o amor incondicional, e é o servir, né? Como que a gente fica super feliz? Quando a gente faz qualquer coisa e a outra pessoa fala, Poxa, que legal isso que você fez! Quando alguém retribui, quando alguém fala, né? Que legal, você fez a diferença na minha vida! É a melhor sensação de satisfação que a gente pode sentir, por quê? Porque é a fonte do que a gente é de verdade, que é o amor incondicional. E o oposto disso, que é a vergonha e a culpa, é anti-vida, é mostrando que a gente tá meio que todo errado, digamos assim. Portanto, meus queridos, eu vou fazer só uma pergunta aqui pra gente hoje, e essa pergunta é o X da questão de talvez o motivo pelo qual você ainda não conseguiu se livrar dessa dor, né? Eu não vou ficar aqui muito nas ladainhas de tudo que vocês já sabem, né? Especialmente nos últimos vídeos, a gente tem falado muito sobre ser mais gentil consigo, como escolher se tratar com amor. Se você perdeu os vídeos passados, dá uma olhadinha aqui, né? É a base pro que a gente vai conversar hoje. Mas pensa aí com bastante carinho, pensa aí com bastante cuidado nessa pergunta que eu vou te fazer. Com base no auto-amor, com base na auto-compaixão, sabendo que a gente precisa ser o nosso maior apoio, o nosso maior orgulho, o nosso maior amigo, o que essa culpa, ou o que essa vergonha, esse arrependimento, tá te ensinando? É, eu sei que parece esquisito, mas vem comigo. Por que que esse sentimento ainda está aí com você? Calma, não se obrigue a ter a resposta pronta, tá? A resposta provavelmente ela vai subir pra superfície. Pode ser agora, pode ser daqui a uma semana. Não tenha pressa, mas me deixa lançar a pergunta pro seu coração e se ocupe apenas de sentir. Pensa nessa questão, que você tem vergonha, culpa, o que quer que seja. Respira fundo. Por que ela ainda está aí no seu coração? O que você ainda precisa aprender? Ou, o que você ainda precisa ter consciência? Ou, o que você está ganhando com isso, nessa postura? Normalmente, de novo, não se obrigue a ter resposta agora, tá? Eu só vou continuar a conversa pra dar espaço pra florescer isso aí no seu coração. Normalmente, a culpa está muito atrelada à vaidade. Adriana, você está louca. Como assim? Eu estou aqui me remoendo de dor, de arrependimento, de remorso. E você me fala que eu sou vaidoso? É ao contrário disso. Eu sei, eu tenho certeza disso. Mas calma lá. Vamos falar sobre a vaidade que está atrelada à culpa e à vergonha. Quando a gente sente culpa e vergonha, o que o inconsciente está dizendo, na verdade? É que eu sou muito perfeito pra errar. Como que eu fui cometer um erro? Como que eu pude fazer algo que prejudicou alguém, que seja uma outra pessoa ou você mesmo? Como que eu, eu, criatura perfeita, pude me permitir errar? E aí, o que que acontece? Vem a culpa, vem a vergonha, como um mecanismo de defesa pra que você se sinta a vítima. E se sentindo a vítima, você se punindo, porque não tem nenhuma punição maior do que um sentimento negativo, né? Você se punindo, o que que acontece? Você meio que se isenta, sem querer, de resolver a situação. Portanto, meus queridos, se existe, talvez, pode ser qualquer outra coisa no seu caso. Cada caso é único e só você sabe no seu coração o que pode estar acontecendo. Mas, como terapeuta, a minha sugestão é que você pense com carinho com relação a isso, tá bom? O que que essa culpa está te ensinando? Por que que você está ainda agarrado nela? O que que você está ganhando? Mesmo que seja negativo, mas o que que você está ganhando mantendo isso vivo aí dentro de você, né? Pensa com bastante carinho, tá bom? Pensa com bastante amor. E lembra, a culpa nada mais é do que a vida te pedindo pra eliminar essa dor do seu coração e abrir espaço pro amor. É a vida te pedindo uma ação fora da sua zona de conforto. Sabe aquela velha história de que o medo é um monstro muito maior quando a gente imagina, mas quando a gente chega perto dele de verdade, ele é pequenininho? Não estou querendo dizer que o seu problema é pequenininho, não é isso. Não estou diminuindo a sua dor. Eu estou só querendo te mostrar que a forma como você está enxergando essa situação, ela é muito pior do que ela é de verdade. E a solução pode estar mais perto do que você imagina, tá bom? Então, pensa aí com muito carinho, tá? Vamos dar um comando aqui rapidinho pra já acelerar o seu processo. Fecha os olhos, respira. Tudo aquilo que te impede de ver a verdade e tudo aquilo que te impede de ter forças pra resolver essa verdade, a gente destrói e descria agora. Sim? Respira, solta o ar, pode abrir os olhos. A gente acabou de dar um comando usando o Axis pra desbloquear aí essa questão, tá bom? Como dever de casa, você pode fazer o Ho'oponopono pra essa questão várias vezes, o quanto você quiser, pra te ajudar a eliminar, a ter mais clareza, a ter mais consciência e mais força de ação mesmo pra fazer o que precisa ser feito. Às vezes, a única coisa que você precisa é virar a chavinha mentalmente e se perdoar. Outras vezes, a gente precisa realmente conversar com a pessoa, com as pessoas envolvidas e botar pra fora essa verdade. Isso pode resolver tantas coisas. E aí, você acorda no dia seguinte pensando, meu Deus, como que eu não fiz isso antes? Sabe aquela sensação boa? Pois então, pensa nisso tudo com carinho, tá bom? Agora, se a sua questão realmente for grave, for profunda, se por mais que a gente tenha conversado aqui hoje, você sente que ainda não chegou lá, amanhã, lá na Escola do Sentir, a gente vai se encontrar pro nosso Cucu Plus, que o tema é Auto Perdão. Então, a gente vai fazer uma baita sessão terapêutica, usando o Axis, como a gente fez agora, usando o Pono Pono, usando o Teta Healing, usando os florais de Bach. A gente vai usar todas essas técnicas maravilhosas, especialmente o amor e a intuição, né? Que eu ofereço aqui com muito carinho pra vocês, em uma sessão terapêutica em grupo, que na verdade o Cucu é, né? Um encontro terapêutico. A gente vai explanar sobre o tema, que é o Auto Perdão. A gente vai falar sobre várias e várias e várias questões aí, atreladas a isso. E no final, e mesmo durante aí a explanação, eu faço vários e vários e vários comandos. Claro que aqui, né? Como o tempo é curto, eu fiz rapidinho, mas lá a gente fica pelo menos uma hora juntos, fazendo toda essa sessão terapêutica. E é um baita salto quântico. Se você entrar lá na Escola do Sentir, você vai ver os depoimentos, e aí você me conta, né? Quantas e quantas pessoas já estão aí se transformando. Eu tenho certeza que só com o vídeo de hoje, muita coisa já pode melhorar aí na sua vida, porque você merece ser a pessoa mais importante desse mundo. Então, se você sentir que você precisa de mais ajuda, e se você quiser estar com a gente amanhã na Escola do Sentir, eu te espero, tá bom? É às oito e meia no horário de Brasília. E fica gravado lá. Se você estiver vendo esse vídeo depois, não tem problema. Tudo fica gravado na Escola do Sentir para você acessar a hora que você quiser. E como vocês bem sabem, toda transformação terapêutica independe de tempo e espaço. Tudo funciona independente se você está vendo ao vivo ou a gravação. Mas é claro que ao vivo é bem mais gostoso que a gente conversa no chat, vocês me contam os causos de vocês, e é tão, tão, tão gostoso poder fazer uma terapia mesmo em grupo. É bem divertido, é bem lindo, e é bem transformador. Então, se você sentir no seu coração, te espero na Escola do Sentir. Aqui embaixo tem todos os links para você clicar e ir direto lá para a escola, ou no site do Hoje Eu Me Sinto. Lá eu explico sobre os atendimentos individuais, eu explico também sobre os florais de bar. Enfim, vai ser uma alegria muito grande ter você com a gente na família Hoje Eu Me Sinto, onde quer que você queira estar, tá bom? Um super beijo, e a gente se encontra amanhã na Escola do Sentir, ou por aí, em todas as outras redes. Tchau, tchau! Tchau, tchau!